Música Comemorando o aniversário de 50 anos, o casal Selmo e Val protagonizaram os super heróis na sua festa, com familiares e amigos numa noite de muita alegria. Música Todo o clima da festa voltado para o tema, a decoração do clima, a mesa de doces feitas pela sua filha Aline. Selmo, que é empresário no ramo da área de plano de saúde e seguro, e Val formando-se em nutrição, era só alegria. Música 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 Na hora dos parabéns, trocaram de roupa para entrar no clima, do Super Selmo e da Val Maravilha, uma performance que animou a todos presentes. Parabéns ao casal, é o que deseja o programa nobre. Música